Música Integrantes do Instituto de Pesquisa com Células-Tronco, o único da região sul do país, foram recepcionados pelo governador. O IPCT, que atua em parceria com a URGS, desenvolve pesquisas para usar células-tronco como medicamento nas áreas de ossos e dermatologia. A intenção da visita foi a de pedir suporte institucional para dar continuidade às pesquisas. Fazer com que essas pesquisas com células-tronco possam chegar cada vez mais rápido para o benefício da comunidade, para o benefício do cidadão, do paciente que precisa de uma terapia celular de uma forma gratuita. Então é essa a ideia de trabalhar sempre junto com o Estado para que isso possa servir a população em algum momento. O Instituto dessa natureza tem que ser ressaltado pela pesquisa e o Estado recebe de bom grado essa possibilidade de nós construirmos em conjunto com organizações de pesquisa do Estado um avanço para a melhoria da vida das nossas pessoas e dos gaúchos e das gaúchas. Fim de bom grado essa parte de nós. Tchau, fim de bom grado essa parte de nós. Fim de bom grado essa parte de nós. O que é isso?